Música Música Oi? Tá gravando? Tô Boa, na Júlia Passa a outra Seis pontos Quanta aí Ele é bênceo maisプolino Cuida, daí, aí Oh, meu Deus, Senhor! Oh, filha do Pedro, vai vir aí! Então você pode parar e guardar a palavra do Senhor Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando eu der você na bênção vou se arrepender Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Que isso pode passar na prova e não te ajudou Eu vou na barriga sem a favor da minha porta Eu vou na barriga dos mortos Depois tu vem a mais quadros Aí depois tu faz o restante Cadê a proteção ali? Cadê? 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 Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na peça ou não se arrepender